Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou aqui na NIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bendez. Carro Bendez é um programa de venda de veículos. Atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas, com as melhores concessionárias e ofertas incríveis para você que quer trocar de carro. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville. Eu estou na 15 de novembro, estou no bairro Glória. Na verdade é Globo Renault do bairro Glória que preparou um pacote de ofertas incrível para fechar o mês de abril. E para que você leve para a sua garagem, fechando o mês de abril, um Renault zero quilômetro para a sua garagem. Olha só a primeira oferta! Nós temos aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Quid completo a partir de mil da entrada, mais parcelas de R$ 899, R$ 899 na parcela. Parcelinha pequenininha. Para esta semana, tem Renault Sandero Autentica 1.0 completo a partir de R$ 43.990, R$ 43.990. Para esta semana, na Globo Renault, tem Renault Duster Uroc Express a partir de R$ 59.500, R$ 59.500. Tem também na Globo Renault toda a linha Master Furgão e passageiros para otimizar a sua empresa, para otimizar o seu trabalho, para que você produza cada vez mais, com segurança e qualidade, da marca Renault. E para fechar o pacote de ofertas, nós preparamos para você esta mega oferta do setor dos seminovos. Esta Duster Dynamic 2.0, câmbio automático 2017, com apenas 49 mil quilômetros rodados. A FIPE é R$ 61.200. Aqui nos seminovos da Globo Renault, mega oferta por R$ 56.900. Só R$ 56.900. Então tenha certeza, seja zero quilômetro ou seminovo, as melhores ofertas estão aqui.